Depois de mais uma derrota e um resultado bem vergonhoso para o Cruzeiro por 3x0 contra o Grêmio muita gente que nem considerava anteriormente a saída do técnico Pepa já começa a realmente mais do que questionar o trabalho do português e sim pedir uma demissão do treinador que é algo que já antecipando aqui para vocês não acho que deva acontecer antes desse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E assim, quem que poderia assumir essa função de novo técnico do Cruzeiro, alguns nomes do mercado que no geral não são tão bons assim, tá? O mercado nacional disponível para contratação ou se não do exterior que se caso realmente concretize a saída do técnico Pepa aí eu posso pensar em trazer uma lista aqui mais aprofundada com pesquisa maior para vocês. Só antes de começarmos aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo atualizações e conteúdos como esse eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem poderia deixar seu like se inscrever, compartilhar, certamente me ajudou bastante. Vamos dar uma sequência aqui no vídeo, então eu recado da 1.88bet que preparou ótimas cotações para o próximo jogo entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Vale lembrar que você vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição e fazendo o seu registro você tem R$25 para começar a apostar lá na plataforma. Então eu vou deixar aqui esse próximo jogo entre Cruzeiro e Bragantino, como o Cruzeiro veio de uma sequência muito ruim, até por isso está pagando muito bem uma vitória do Cruzeiro, R$2,28 a cada real apostado realmente uma ótima cotação. Então para você começar hoje mesmo lá na 1.88, o link vai estar aqui embaixo na descrição ou também no primeiro comentário fixado. Corre lá, pegue esses R$25 de saldo e comece a apostar. Bom, então depois de mais uma derrota vergonhosa dessa vez para a equipe do Grêmio, o técnico Pepa começa a ser bastante questionado, principalmente pela proximidade que o Cruzeiro está da zona de rebaixamento. Como o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, acaba que quem olha a tabela e vê o Cruzeiro em 12º nem imagina o risco que corre de rebaixamento porque nós temos 25 pontos e o primeiro time dentro da zona é o Santos com 21. Óbvio que nesse meio do caminho tem vários times como por exemplo Bahia, Goiás, Corinthians e Internacional. Então até por conta disso, o elenco do Corinthians é muito melhor, do Internacional também é muito melhor, do Santos também com várias contratações, do Bahia da mesma forma. Então não vai ser uma disputa fácil, fora que Curitiba e Vasco da Gama também estão ali na zona do rebaixamento e podem, no caso, conseguir uma sequência de vitórias. Então se o Cruzeiro não abrir o olho, é algo que eu venho falando desde os confrontos contra Curitiba e Goiás porque teve uma sequência muito dura nos próximos jogos e acabou decepcionando bastante nos resultados que não sei se é decepção porque meio que já era de se esperar até porque o time não vinha jogando nem contra os times da parte de baixo, quem dirá, na parte de cima isso aí uma hora acaba que iria igualar. O Cruzeiro estava só vencendo os times da parte de cima da tabela e não vencendo de baixo. Uma hora não ia vencer a ninguém se você fosse ver a constância de jogo do Cruzeiro a tendência é que acontecesse isso. Enfim, até vou deixar aqui também esse post lá do Edu Caldeira lá no Twitter que eu achei bem interessante também, falando o seguinte, ah não, não é esse aqui não vou deixar outro aqui que eu vou lembrar agora, que falando sobre o Mano Menezes de 2019 e o Pepa desse ano. Porque assim, o Mano Menezes em 16 partidas em 2019 venceu uma no ano em que o Cruzeiro foi rebaixado e ele foi demitido. O Pepa em 17 jogos tem duas vitórias só. Então realmente é um desempenho bem ruim, né eu vi essa comparação, achei interessante também de falar aqui para vocês e obviamente, né, o técnico Pepa tem sim que ser cobrado ele até na entrevista coletiva falou e tudo mais, que foi o pior jogo de atuação do Cruzeiro mas não adianta, né, se realmente não tem ali o resultado, cara, não tem nem o que falar não adianta ficar bravo e tudo mais com essa situação porque o Cruzeiro realmente não tem dado conta do recado dos últimos jogos e decepcionado bastante a torcida, fora essa proximidade com a zona de rebaixamento eu vou até deixar também aqui, ó, essa matéria do Conexão Cruzeiro lá da Rádio Itatiaia, vou deixar aqui, ó falando que a meta do Cruzeiro no início do ano era de fazer 53 pontos, né que assim, para falar bem a verdade, a meta do Cruzeiro era antes é uma campanha para ficar na Série A só que, dependendo do início, né, poderia sim ter essa meta igual o Cruzeiro chegou ali nas 5, 6 primeiras rodadas brigando pelo G8, pelo G6 e a meta do Ronaldo, então, poderia ser de 53 pontos que seria uma campanha, para falar a verdade, no mínimo de 7º ou 8º lugar e para fazer isso, o Cruzeiro vai ter que fazer um segundo turno excelente, né porque a meta de 53 pontos, se o Cruzeiro conseguir vai ter que fazer uma campanha de G6 que é conquistar aí 28 pontos em 17 rodadas uma média de 1,65 por jogo, né de pontos, então é realmente bem alto eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o trabalho do Pepa até aqui que é aquela coisa, né, completou agora 25 jogos no comando do Cruzeiro eu acho que não vai ter a demissão antes desse jogo contra a equipe do Red Bull, que é no domingo às 6h30, por que, Gustavo? outra coisa também, não acho que o Cruzeiro já tenha por exemplo, alguns nomes engastilhados e, no geral, é até... tudo bem, né não trabalho dentro do Cruzeiro não sei se realmente isso é verdade ou não mas dá a impressão para a torcida que o Cruzeiro hora nenhuma cogita demitir o seu treinador parece que não está, por exemplo, monitorando o mercado não tem nenhuma alternativa, por exemplo por que eu falo isso? o Pesolano já tinha deixado claro na virada do ano que não queria continuar no Cruzeiro e mesmo assim, a diretoria enrolou janeiro, fevereiro, março no meio de março, que foi contratar o técnico Pepa e, no caso, para esperar, né achar um substituto ideal com o Pepa, eu acho que também está sendo da mesma forma acho que ninguém, acho que o Cruzeiro está muito inocente nisso, né tipo assim, contrata o treinador pensando que realmente vai dar muito certo sem ter um prazo para ah, vamos colocar ali 5, 6 meses analisar os resultados e se não, vai ter essa opção aqui, ó que já está sendo monitorada não, parece que o Cruzeiro confia tanto no treinador que nem procura outros nomes, sabe nem para ter uma alternativa ali na teoria, caso o técnico seja demitido enfim, infelizmente acaba passando essa impressão vale lembrar também que na minha opinião o Pepa não é um treinador ruim longe disso a grande questão e para mim é muito mais demérito da diretoria que eu já venho batendo aqui na tecla há muito tempo não gostei da formação do Cruzeiro de montagem de elenco principalmente na zaga é óbvio, teve algumas frotações que eu já falei aqui no canal me surpreendeu bastante não esperava ter Matheus Pereira no elenco jogadores com salários altíssimos como por exemplo no caso do Gilberto contratações Wesley e Arthur Gomes que foram caros mas não adianta você trazer um treinador no início de trabalho começar já na primeira rodada contra o Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro então foi um erro terrível de gestão do Cruzeiro nesse ano ter trago um treinador só em março ao invés de ter chegado em janeiro uma coisa é se o desempenho estivesse ruim e demitir isso o peso lano normal isso vai acontecer sempre até em times no caso bem organizados a grande questão é que o próprio peso lano já tinha deixado claro o seu interesse de sair do Cruzeiro e por que que já não fez essa mudança teve que esperar janeiro, fevereiro e março perdendo jogos fascistas no Campeonato Mineiro e o que poderia ser de teste tem certeza que se o Pepe tivesse chegado no início do ano ele já teria o dobro de período de trabalho aqui no Cruzeiro já estaria aí com mais de 3 meses e meio basicamente no currículo mais na Raposa e aí sim acho que poderia estar tendo resultados um pouco melhores o time não tem um desempenho ruim por exemplo tirando esse jogo contra o Grêmio que foi uma exceção muito ruim não tem nem o que falar mas nos últimos jogos vinha criando bastante só que pega bastante na finalização no último passo ali realmente o Cruzeiro erra muito eu não sei se isso é falta de treinamento eu acho que não mas com certeza se tivesse um pouco mais de trabalho poderia dar certo algo que eu não manteria por exemplo então quer dizer que precisa de mais trabalho eu manteria ele até para o final da Serie A se não vencer o Red Bull o Bragantino acho que o Cruzeiro tem sim que buscar outra alternativa porque cara não dá né é um desempenho terrível 17 jogos só duas vitórias se você jogar sei lá qualquer time da Serie A nos últimos 17 jogos deve ter tido mais vitórias do que o Cruzeiro sinceramente então quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o desempenho até aqui e essa 12ª colocação para falar a verdade bem mentirosa bom e depois desses resultados ruins muita gente questionou quais são as opções que o Cruzeiro tem atualmente no mercado olhando principalmente para o cenário brasileiro o primeiro dele seria o Rogério Senne treinador aí que estava por último na equipe do São Paulo e assim apesar de ter tido bons momentos e tudo mais até pelo Cruzeiro lá em 2019 que ele pega né assumindo uma função que eu tenho medo se chegasse para agora eu sinceramente não iria no Rogério Senne porque ele no geral para tratar de elenco de grupo ele sempre arruma conclusão é realmente inexplicável acho que isso é a única coisa que queima o Rogério Senne né fora que pelo menos no trabalho dele no São Paulo eu achava um time que não era sei lá um time que que tinha aquele estilo de jogo igual o Rogério Senne pelo Flamengo ou pelo Fortaleza até pelo aquele nicho de trabalho do Cruzeiro de colocar a bola no chão e sair jogando sabe eu não sei eu acho que eu senti falta do Rogério Senne fazer isso nos últimos trabalhos no São Paulo e era longe de ter um elenco ruim né basicamente com dois três reforços ali que obviamente o Rogério já vinha pedindo no São Paulo o Dorival Júnior tem entregado muito mais do que o Rogério Senne desde 2022 onde ele esteve na equipe ano passado pelo São Paulo 76 partidas até me surpreende bastante esse número muito alto 35 vitórias nesse ano tinha 17 partidas e 9 vitórias antes dessa demissão lembrando que ele teve essa passagem pelo Cruzeiro justamente numa função como essa né obviamente o Cruzeiro já estava na zona de rebaixamento ele chega para o lugar do Mano Menezes teve aí então oito partidas duas vitórias apenas vitórias contra o Santos e o outro agora não vou lembrar de cabeça mas enfim esses dois triunfos e que o Cruzeiro acabou sendo rebaixado então eu não traria de volta nem querendo mesmo o Rogério Senne mas não dá para negar que é a melhor opção que está livre no mercado porque os outros nomes não acham nada interessante e o mercado brasileiro no geral de técnicos está bem queimado porque os que são bons já estão empregados no geral todo mundo tem olhado para fora principalmente para Portugal igual fez o Cruzeiro no ano passado com o Pesolano e agora com mais um técnico estrangeiro e português com o técnico Pepe bom outro aqui também é no caso do Mano Menezes que estava no Internacional eu já até ia esquecendo dele eu já comentei aqui em outros vídeos sobre o Mano Menezes fez um trabalho bom ano passado com o Inter que inclusive brigou vários períodos para ficar na parte de cima da tabela só que sinceramente eu não acho que é um estilo de jogo que a SAF do Ronaldo gostaria sabe de um técnico que não propõe muito a criação de jogadas não é ofensivo e assim não acho que vai contratar um técnico só para tampar buraco vai ficar daqui para o final da Serie A e é isso eu não acho então acho que o Mano Menezes foge um pouco desse perfil apesar de que no caso mesmo com essa passagem ruim em 2019 aquele ano ruim teve duas passagens muito boas salvando o Cruzeiro de cair em 2015 2016 campeão da Copa do Brasil de 2017 e 2018 e acabou então sendo rebaixado em 2019 enfim é um técnico que também está à disposição do mercado não tem como negar até pelo tamanho do nome e inclusive com a identificação que ele tem aqui com o Cruzeiro nos últimos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018 bom outro aqui também é a respeito do técnico Tite que estava na seleção brasileira e tudo mais esse aqui acho que se você for olhar para os brasileiros que estão livres é o melhor não tem nem como negar obviamente vai ter muita gente que vai falar não o Tite é ruim gente pelo amor de Deus o Tite o cara estava comandando o Brasil ali vencendo um monte de times difíceis no futebol sul-americano não fez duas copas no mundo terríveis no qual o Brasil foi ah foi eliminado porque jogou menos muito pelo contrário parecia até o Cruzeiro nos últimos jogos jogava mais atacava mais e acabava sendo incompetente em alguns lances óbvio que você além de como um torcedor analisa só a Copa do Mundo como se fosse uma obrigação geral do Brasil ganhar todas as competições só que o Tite para mim não tem nem comparação eu aceitaria sim sem questionar nada não é um técnico que tem uma característica gigante para a ofensividade não vai ficar ali pressionado o tempo inteiro mas que com certeza teria a agregar e não é tão retranqueiro tão reativo assim contra o Mano Menezes isso com certeza dá para concordar enfim acho que o Tite não acho que vai voltar ao futebol brasileiro tão cedo fica até surpreso de não ter aparecido nenhuma proposta obviamente do futebol europeu do primeiro escalão eu não acho sei lá o Manchester United até uma Roma assim o Fiorentina apareceu proposta para ele Juventus não acho que o Tite ainda falta provar algumas coisas e não sei se ele voltaria para o futebol brasileiro foi especulado também no Corinthians há alguns meses também na equipe lá do acho que foi no Alvila ou antes ou no Alnars na Arábia Saudita acabou que não teve avanço por lá enfim está livre no mercado nessa última temporada o ano de 2022 21 jogos 18 vitórias teve também boas participações em 2017 2018 pela seleção brasileira onde ele assume em 2016 para 2017 e sempre teve um bom desempenho pelo Corinthians também ficou de 2010 a 2015 conquistando vários títulos relevantes para a história do clube Brasileirão Libertadores Mundial de Clubes passou também pelo Atlético Mineiro em 2005 passagem curtíssima Palmeiras Alguém a Ueda Internacional antes de chegar no Corinthians quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do treinador se seria ou não uma alternativa para o Cruzeiro é aquela coisa muito bom mas eu acho que ele é muito caro deve ter um salário gigante fora que não acho que ele deva voltar para o futebol brasileiro então só para você ver aqui no Parodama no geral três nomes vencedores gigantes de técnicos só que acho que nenhum dos três encaixaria no Cruzeiro ou por questão de comportamento ou por questão de financeira ou também pelo estilo de jogo completamente diferente então dá para ver que realmente não deve estar fácil essa situação de buscar um novo treinador bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça aqui de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos que eu conto com a ajuda de vocês link da 188 vai estar aqui embaixo na descrição e também outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela valeu galera tchau